Música Sublime amor Amor de Deus Aleluia Aleluia Amor de Deus Alem do Céu O infinito maior que o mar Ele é o poder ao vivrador Em aflição, teu filho deus Dois ao sofreror Deu ele a mão e perdurou O mal sumiu, amor 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 Dive Ele é o É o sombade Du É Sem pra cantar tão grande amor Darão os salvos dos céus Música Ao sobreviver o tempo ao fim E o grande Deus ali chegará E o homem que vem a dor Devante então Suprimirá O amor de Deus Será fiel Vem 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 A luz da luz Sobre amor Amor De Deus Quão insondável Amor Tu és Sua senha cantar Tão grande amor Estarão Muito salvos No céu Glória a Deus Glória a Deus Se o mar em ti Vá se tornar Vim em papel O céu Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Se me ama Se me ama Corre Vamos Divir A ti Escrime Un Descender Campeão Amor Ao mar daria o rio Mas onde for Pensar o rio Quem escreveu Por amor Eu subi de amor Por amor de Deus Por mim só cabe Por Deus Sem me aguentar Tão grande amor Por amor Buscar a luz Por amor Buscar a luz Buscar a luz Buscar a luz Por amor Buscar a luz Buscar a luz Visceral Obrigado.